A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nós vamos acompanhar agora o funcionamento da biblioteca aqui da Casa de Cultura de Itapes. Vamos falar agora com a Maria Luíza. Maria Luíza, como que funciona quando alguém quer retirar um livro aqui? Quando a pessoa quer retirar um livro, ela traz um documento e faz uma fichinha. Aí preenche, ela retira o livro, fica uma semana, se ela não conseguir ler nessa semana, ela renova por mais uma semana e assim a pessoa tem acesso à leitura. Qual livro que tu vai ler, Micael? Esse aqui é Pó de Parede de Carol B. Simon. Que bacana! E há quanto tempo tu já tem uma fichinha e retira livros aqui na Casa de Cultura? A ficha tem desde quando iniciou a Casa de Cultura, como foi na gestão do ex-prefeito José Vilso da Silva. Quando nasceu a prefeitura aqui, aí eu tenho uma fichinha aqui já bem antiga. Agora nós vamos descobrir onde que ficam os maiores tesouros da casa, que são os livros. Começando por aqui, nós temos os livros infantis, literatura infantil, literatura brasileira e tem muito mais livros para lá também, não é Maria Luíza? A literatura gaúcha, nessa parte aqui que vai até lá, toda essa parte aqui é literatura estrangeira, estrangeira, aqui ó, literatura gaúcha também, inclusive o didático gaúcho, é, literatura infantil. Legenda Adriana Zanotto